Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o filme O Som da Liberdade, que estreou aqui no Brasil e já é o líder de bilheteria no Brasil, já é o filme mais visto no Brasil neste momento, com poucos dias de estreia na bilheteria, está liderando as bilheterias no Brasil todo. E detalhe, isso apesar de, lógico, toda a imprensa tradicional criticar o filme, e agora também vieram com uma outra parada também, o pessoal está dizendo aí que não, o filme que está ganhando é porque a ingressa é de graça. Você pode pensar assim, pô, aí é fácil, com o ingresso de graça vai ficar um monte de gente, mas não, 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 não tem essa não, não tem ingresso de graça não, eu vou explicar essa história e o truquezinho do jornal para tentar desmerecer o filme e dizer que só é o mais visto porque é de graça. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida lá pelos pessoal lá usando o arroba AncapsulBot lá no Twitter, obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o Brasil Paralelo trouxe o filme O Som da Liberdade, tá aqui, parabéns ao pessoal do Brasil Paralelo, realmente é um excelente filme, eu já falei sobre esse filme lá nos Estados Unidos também, ele foi muito visto, e da mesma forma foi extremamente boicotado pela mídia tradicional, falaram absurdos que era um filme conspiracionista e coisa e tal, caraca, é um filme baseado em história real, né? Não é 100% a história real, tem alguma parte de ficção, mas é baseado numa história real, como um filme baseado em história real é conspiracionista, né? O pior que eles chegam naquele negócio é exatamente o tipo de acusação que eles fazem, que fizeram muito com o Brasil Paralelo, inclusive, de que, ah não, mas vocês estão falando tudo certinho, mas vocês não são do nosso time, então tá errado, a impressão que dá é essa, né? Você lembra quando o Brasil Paralelo lançou aquele documentário, 1964, e aí foram acusados de estarem enaltecendo golpe, ou dizendo que não houve golpe, não sei o que, sendo que eles falam que teve golpe, eles criticam os militares e coisa e tal, e aí ficou a esquerda, não porque é uma produtora de extrema direita a favor do golpe, não sei o que lá, que coisa é essa? Eles falam lá que foi golpe sim, que foi um absurdo e coisa e tal, enfim, eles não se deram ao trabalho de ver a série, né? Mas simplesmente porque não é da patota, não é da elite socialista aristocrática brasileira, não pode, entendeu? Não pode, é de extrema direita, tá errado, a impressão que dá é a mesma coisa com esse filme. Esse filme fez um sucesso danado lá nos Estados Unidos, com um orçamento muito menor do que os outros filmes que estavam batendo com ele, aqui no Brasil tem tudo para fazer um sucesso danado também, né? Eu pretendo ver, não sei se vai dar para eu ver antes da minha viagem para El Salvador, espero que eu consiga. Enfim, então é isso daí, foi trazido pelo Brasil Paralelo, tá em vários cinemas, você já pode procurar aí na sua cidade, a estreia foi lá em Brasília, a Damares falou, o Magno Malta, o Marcos Feliciano, um monte de gente falou, e o pessoal sempre lembrando isso, que isso é um problema real, esse filme na verdade ele se passa uma parte dele na Colômbia, né? A trama dele, justamente com o tráfico de crianças para pedofilia e coisa e tal, mas no Brasil existe esse problema também, a Damares chama atenção para isso, né? Então, muito bacana, dá para ver o cinema lotado lá em Brasília para a estreia do filme, e tem um monte, os cinemas estão realmente muito cheios com isso, né? Agora, aqui, ó, aí vem a notícia, né? Olha só, o Nexo foi até honesto, né? Filme abraçado pelo extremismo lidera bilheterias no Brasil. Por que abraçado pelo extremismo? É um filme bacana, é um filme legal que as pessoas gostam de ver, por que tem essa tendência de ter que rotular a coisa com o extremismo, né? Mas pelo menos reconhece que lidera a bilheteria no Brasil. Eu imagino como é que estão aqueles artistas da Globo, aquele pessoal com síndrome de cineasta, que acha que é cineasta, que acha que faz arte, mas só faz aquele filme merda, cheio de papo cabeça, de comunismo e socialismo, não sei o que, aí que ninguém quer ver aquelas porra, que praticamente tem que ficar pedindo, implorando para a Ancine para fazer cota de tela, cota da Netflix, porque senão ninguém quer ver a merda que esse pessoal faz. Aí, esse tempo está se mordendo, né? E estão se mordendo tanto, que olha a manchete do Globo. Com ingressos de graça, o filme Sonda Liberdade libera a bilheteria no Brasil. Ah, aí está explicado, pô. Ingressos de graça, aí, pô, pô, aí qualquer filme, até o meu filmeco aqui, se eu botar de graça, o meu filmeco é papo cabeça, que fala sobre como o comunismo é bacana, como as pessoas não passam fome em Cuba, como tudo é maravilhoso, lá o problema é só o embargo americano, não sei o que lá, meu filme papo cabeça, pô, também se eu botasse de graça, também ganhava. Mentira, porque eles botam de graça e não vai ninguém assistir a porcaria dos filmes dele. Ninguém quer ver essas merda de filme de 99% do cineasta, do pessoal que se acha cineasta, porque para ser cineasta tem que fazer filme que o povo gosta. Então esse pessoal é rico, socialista, com complexo. É isso que são 90% da turma, da cultura aqui no Brasil, né? Enfim, ingressos de graça. Pô, aí explicou, né? Está vendo como é que o pessoal está... Eles estão mordidos, cara, estão mordidos. Não, ingressos de graça. Mas peraí, peraí, tu quer dizer que você pode chegar lá e assistir o filme? Porra nenhuma, meu amigo. Tem que comprar ingressos, sim. É um filme como outro qualquer. Aí, o que acontece é o seguinte, olha só. Eu não sei se eles explicam aqui, mas explicam aqui, ó. Saiba como conseguir ingressos de graça. A questão toda é a seguinte, tem uma entidade chamada angels.com que fez o seguinte, se você quiser pagar o ingresso para outra pessoa, você compra o ingresso para outra pessoa. Então, aí, se você quer ver o filme e não tem dinheiro para ver o filme, você vai nesse, acho que é angels.com, aqui, ó, Angel Studios. Aqui, ó. Para solicitar o ingresso, é só entrar no site da Angel Studios e fazer o pedido. E de acordo com a plataforma, você pode conseguir o ingresso, dependendo da generalizade de outras pessoas. Outras pessoas podem comprar o ingresso para você. Então, assim, o ingresso é comprado, não tem esse papo, não. O número de pessoas que foram de graças é um número pequenininho, né? Até teve gente que ajudou, que botou lá e coisa e tal. Mas não tem esse papo de graça, não. Isso aqui é o pessoal da Globo. Eu fico imaginando, cara, muito bom, aqueles caras, aqueles cineastazinhos da Globo, aqueles artistazinhos da Globo, todo mundo mordido. Como é que pode esse filme de extrema direita, que não é da turma, não é da nossa turma esquerda, e está fazendo sucesso no Brasil? Como é que pode? Não sei o que lá. Tomara que vocês se fodam, porque nunca souberam fazer filme de verdade. O cinema nacional tinha que ser extinto, tinha que acabar, começar do zero, justamente para tirar esse ranço de comunismo, de socialismo do Brasil aqui, né? E socialismo de gente rica, porque é um pessoal rico pra caralho, cheio de dinheiro. É a elite aristocrática socialista brasileira. Eles são os filhos da elite aristocrática socialista, com o complexo de fazer filme. Como é que é o nome daquele cara que é filho do Itaú, Itaú é Bradesco, sei lá, sei lá o que, Meirelles, cara, um idiota, só faz filme de merda. Porra, cara, nem pagando o pessoal que quer ver a porra dos filmes desses caras. Aí fica tudo complexado, aí fica com raivinha, né? Não. Ah, mas é porque tem ingressos de graça, por isso que está cheio o cinema. Tem ingresso de graça. Não tem ingresso de graça não, meu amigo. Se você quiser tentar lá na angels.com, talvez você consiga o ingresso pra você de graça, mas é uma tentativa. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga, né? Enfim, é um filme normal. Se tu quer ver, tu vai lá, paga na bilheteria e coisa e tal, e tudo certo, né? E, de qualquer forma, também, aí o resto da imprensa brasileira, né? Todo mundo aqui, a moça aqui, a Raquel Carneiro, como a extrema-direita criou uma cultura pop pra chamar de sua. Não, não criou uma cultura pop pra chamar da direita. É a cultura pop que é do povo brasileiro. Por definição, cultura pop é a cultura popular, a cultura do povo. O que esse pessoal de esquerda não percebe é que o socialismo, o comunismo e eles não fazem parte da cultura popular. Eles estão numa bolhazinha deste tamaninho que só consegue levar três pessoas amigas deles se eles pagarem o ingresso pra ver a porcaria dos filmes que eles fazem, né? Então, aí fica chorando pra Ancine. Ah, e precisamos de cota de tela, precisamos de não sei o que lá. Não, vocês precisam passar a fazer filme bom, filme que atraia o povo, que tenha apelo popular, porra. Para de fazer filme merda, que vocês conseguem isso, não precisa ficar insistindo, enchendo o saco de ninguém, pedindo ajuda do governo e coisa e tal. Então, criticaram, 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 o filme tá fazendo um sucesso danado, não deixem de ver o Som da Liberdade. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, sim. O cara que tá criticando, dizendo que não, porque a novela da Globo já falava sobre isso em 2012, não sei o que lá. Que bom que a novela da Globo já falava sobre isso. Tá vendo? Vocês estão criticando a temática do filme, dizendo que é de extrema direita, não sei o que lá, não sei o que lá, sendo que é uma temática que vocês também falam. Quem está errado no Brasil é a esquerda. É esse pessoal da esquerda que nos uniu em relação à extrema esquerda e agora olha pro povo, pro pensamento normal do brasileiro e acha que é extrema direita, porque eles uniram em direção à extrema esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto